Ofertas de hoje, Magazine Luiza.com, Geladeira e Fogão aqui no seu canal de ofertas e variedade Sofia TV. Seja muito bem-vindo. Geladeira Brastemp Frost Free do Plex, 375 litros, 2159,91 ou 10x239,99. Fogão 5 bocas com o seu acendimento automático, 899,91 ou 10x99,99. Geladeira Brastemp Frost Free do Plex, 375 litros, 2564,91 ou 10x284,99. Fogão 5 bocas, Smalltech e Agatha acendimento automático, 512,91 ou 6x94,98. Geladeira Refrigerador Ponso Frost Free do Plex, 405 litros, 2339,91 ou 10x259,99. Fogão 4 bocas, Consul Inox, acendimento automático, 737,91 ou 9x91,10. Geladeira Refrigerador Consul Frost Free do Plex, 437 litros, bem-estar, 2249,91 ou 10x249,99. Fogão Star Clean e Tatiare, 4 bocas, sem acendimento automático, 349 ou 10x34,90. Geladeira Refrigerador Eletrolux Frost Free Inox, duplex, 380 litros, painel touch, 2699,90 ou 10x269,99. Fogão 6 bocas, Smalltech, bali, 476,91 ou 5x105,98. Geladeira Refrigerador Panasonic Frost Free do Plex, 435 litros, 2429,91 ou 10x269,99. Fogão 5 bocas, Consul, acendimento automático, inox, 971,91 ou 10x107,99. Geladeira Consul Frost Free do Plex, 437 litros, cor inox, com horta em casa, 2979 ou 10x297,90. Fogão 4 bocas, Smalltech, jade, inox, acendimento automático, 539,91 ou 6x99,98. Refrigerador Consul, duas portas, 405 litros, Frost Free, 2799 ou 10x279,90. Fogão 5 bocas, Smalltech, topaz e timer, acendimento automático, 710,91 ou 8x de 98,74. Geladeira Refrigerador Brastemper Frost Free do Plex, 400 litros, 2681,91 ou 10x297,99. Fogão 4 bocas, Itatiaia Dream inox, 629 ou 10x62,90. Geladeira Refrigerador Brastemper Frost Free do Plex, 375 litros, 2249,91 ou 10x249,99. Fogão Atlas, 5 bocas, Fast Cook inox, acendimento automático, 699 ou 10x69,90. Geladeira Refrigerador Consul, Cycle de Frost, duplex, 450 litros, 2366,91 ou 10x262,99. Fogão 4 bocas, esmaltec, acendimento automático, 512,91 ou 6x94,98. Geladeira Consul, Frost Free do Plex, 386 litros, por inox, com prateleira dobrável, 2.219 ou 10x221,90. Fogão 5 bocas, acendimento automático, Waves, Itatiaia Bivolt inox, 789,90 ou 10x78,99. Geladeira Consul, Frost Free do Plex, 340 litros, cor inox, com prateleiras altura flex, 2.289 ou 10x228,90. Fogão de piso Atlas, Mônaco, 4 bocas, glass, com acendimento automático, 389 ou 10x38,90. Geladeira Refrigerador Samsung, Frost Free inox, duplex, 453 litros, 5 em 1, Twin Cooling Plus, 3.299 ou 10x329,90. Essas foram as ofertas de hoje, magazineluisa.com, aqui no seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. A gente volta a qualquer momento e para não perder nossos vídeos, basta se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho, assim você recebe notificação de vídeo novo. Muito obrigada e até a próxima!